Ouvir dizer que são milagres Noites com sol Mas hoje eu sei, não são miragens Noites com sol Posso entender o que diz a rosa Ao roxo em nós Peço um amor que me conceda Noites com sol Onde só tem o breu Vem me trazer o sol Vem me trazer o sol Pode abrir as janelas Noites com sol e neblina Deixa rolar nas retinas Oh, deixa entrar o sol Livre será se não te prendem Constelações Então verás Que não se vendem Ilusões Vem que eu estou tão só Vem me trazer o sol Vamos fazer amor Vem me trazer o sol Vem me livrar do abandono Meu coração Meu coração Não tem dono Vem me aquecer Vem nesse outono Deixa o sol Deixa o sol entrar Na, 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 na Na, na, na Tchau Vem me trazer o sol